Kátia já fez seis cirurgias para corrigir fraturas na perna direita. Há dois anos sofreu um acidente de moto e passa por tratamento no Hugo. Mas desta vez vai voltar para casa frustrada. O hospital não está marcando mais cirurgias. Eles marcaram o meu retorno para 7 de janeiro. Então provavelmente só ano que vem. Se precisasse fazer em um hospital particular. Não, não tenho condições nenhuma. Eu ganho salário mínimo. A dificuldade de Kátia é a de centenas de pacientes do Hugo desde o início da crise na administração do hospital. Em setembro, depois de denúncias de falta de remédio, insumos e até material de trabalho para médicos e enfermeiros, o Ministério do Trabalho pediu a interdição do hospital. Sem dinheiro, como é que vai abastecer a farmácia? Como que vão pagar a prestação de serviço da lavanderia? Esse caos está gerado pela falta de repasse das verbas. A OS, que administra o Hugo, alegou falta de pagamento pelo Estado e pediu a rescisão do contrato. O Ministério Público recomendou então que a Secretaria de Saúde reassumisse o hospital. A Secretaria de Estado de Saúde informou que não era possível assumir diretamente a gestão dos hospitais. Em razão dessa situação e objetivando evitar que recursos fossem despendidos de forma irregular nesse período de transição, foi recomendada a Secretaria de Estado de Saúde que instalasse uma comissão interventora para atuar diretamente na gestão do hospital. A comissão atua de forma temporária até que uma solução seja dada ao modelo de gestão do Hugo. Já foram adotadas providências para aquisição de medicamentos e insumos para um prazo, para o atendimento da demanda por aproximadamente 10 dias. O Sindicato dos Servidores da Saúde diz que no auge da crise há 20 dias, as condições de trabalho eram críticas. Deu uma melhorada, chegou um pouco de materiais, chegou luvas, chegou alguns medicamentos, mas não está muito aquém da necessidade do trabalhador para a segurança dele e para a segurança do paciente. Então é preciso que o governo de Estado cumpra com o que ele pactuou, porque ele pactuou um contrato. Segundo o Sindicato, o pagamento dos salários de setembro foi feito, mas o clima é de insegurança e a escala de trabalho é desgastante. O trabalhador está tendo que cuidar, o trabalhador está tendo que cuidar de 12, 14, chegou dias de cuidar de 18 pacientes. E é impossível, enquanto que a regra do COFEM, COREM, pode cuidar, por exemplo, de 6, de 4, de 3, dependendo do tipo de serviço.